Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 6 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Aumenta o número de apartamentos e condomínios em Três Lagoas, Aponta e BGE. Vereadores reclamam do atendimento no Detran em Três Lagoas e o Detran de Mato Grosso do Sul notifica 216 mil proprietários de veículos com licenciamento atrasado. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, faz uma avaliação dos trabalhos no Legislativo. A Prefeitura de Três Lagoas pretende investir na implantação de telemedicina. Com o óbito registrado recentemente, Três Lagoas registra novos casos de Covid-19. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o médico nefrologista Renato Pontelli. Vamos falar sobre o dia mundial do rim e as ações que vão acontecer neste final de semana aqui em Três Lagoas. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. A venda de medicamentos para tratar doenças mentais cresceu em 2023. Já já eu trago uma reportagem completa sobre esse assunto. Quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre o vestimento do governo estadual em uma escola aqui no município de Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. O destaque agora é dele, Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje vamos falar do Março Lilás, mês especial e dedicado para a prevenção do colo de útero. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de uma tentativa de homicídio. Ana, um homem que estava em um bar, escapou da morte após um tiro direcionado à cabeça ser errado pelo atirador. Daqui a pouco, todos os detalhes desse caso do estradão de noite e ainda de moto, furtada, recuperada pela polícia militar. Todos os detalhes do setor policial daqui a pouco aqui no RCN Notícias. Ana. Tá aí. Já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. desta quarta-feira, 6 horas e 33 minutos. Agora, 6 e 33. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira aponta uma pequena diminuição nas temperaturas máximas. Isso ocorre devido à combinação de calor e umidade aliada ao avanço de uma frente fria. Há probabilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 35 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 24 e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 31. E Fernando Moraes, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. Mais uma pintura maravilhosa no céu de Três Lagoas. O tempo está lindo lá fora. Sei que ainda não colocou a carinha lá para fora. O tempo realmente está bonito. Está bonito. Mas já começa quente. Menos quente, Ana, do que nos dias anteriores. Neste momento temos 25 graus em Três Lagoas. A umidade relativa do ar, neste momento, está em 88%. Perfeita para aquela caminhada. Sei que está voltando para casa depois da caminhada. Está gostoso o clima aí, né? 5 km por hora é o vento. Aquela leve brisa. Para não falar que não está ventando. Para não falar que está parado. Nós vemos ali as folhas das árvores, Ana, dando aquela leve balançada, elegantemente balançando. Apenas 5 km por hora é o vento nesse momento. A possibilidade de chuva, Ana, para não falar que é remota, é pequena. 5% é a possibilidade de chuva para hoje, na nossa bela manhã de quarta-feira, Ana. Pois é, Fernando Moraes. E ontem, inclusive, tinha previsão de pancadas mínimas e acabou que a chuva veio no finalzinho da tarde ontem, provocando, inclusive, estragos aqui em Três Lagoas. Depois dos termômetros registrarem máximas de 40 graus em Três Lagoas, a chuva retornou ontem à tarde, acompanhada de ventos fortes, para refrescar o calorão. Queda de árvores foram registradas ontem aqui em Três Lagoas e também de fiação. De acordo com o meteorologista Natálio Abraão, os ventos chegaram a 56 km por hora no município. Em meia hora ontem, Três Lagoas registrou 850 raios e 22 milímetros de chuva. Para hoje, então, quarta-feira, a previsão do tempo indica sol e variação de nebulosidade, devido ao avanço dessa frente fria. E, além disso, ainda existe a possibilidade de chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões central, nordeste e leste. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, essas instabilidades são causadas pela disponibilidade de calor e umidade. Aliada à probabilidade de chuvas, as nuvens também favorecem as temperaturas amenas em grande parte do estado. Em Campo Grande, a mínima prevista hoje será de 23 graus e a máxima de 30. O município de Dourados amanhece com 22 graus e vai atingir os 32 à tarde. À tarde, na região do Bolsão, Paranaíba registra 24 graus inicialmente e vai atingir os 33 graus. Já Três Lagoas apresenta uma variação de 25 e 36 graus. Então, hoje, Três Lagoas vai registrar máxima de 36 graus. Vai ser mais um dia quente em Três Lagoas. Para hoje, nós podemos ter pancadas de chuvas também, assim como aconteceu ontem. Ontem não se esperava todo esse volume de chuva, aquele vendaval que deu no final da tarde, causando estraga em alguns pontos da cidade, quedas de árvores. Mas é comum para esta época do ano. Então, para hoje, podemos ter novamente pancadas de chuvas. Vai ser mais um dia quente. Não vai passar dos 40 graus, mas 36 graus o município registra. Ô Ana, e nos próximos dias nós vemos ali já a possibilidade de chuva. É quinta, sexta, sábado, domingo e segunda chuva. Então, você que todos os finais de semana vai para Porto Seguro, então você vai fugir da chuva porque vai chover aqui sábado e domingo em Três Lagoas. E a gente está vendo máximas aí de 35, Fernando, 35, 36 graus, essa é a média, né? É, 35, 36 graus, é. Essa é a média. Está aí, gente. Então, previsão de chuva a partir de amanhã. Hoje temos pancadas já previstas para os próximos dias. Tomara que ela realmente venha, né? Está precisando. Muito calor tem feito em Três Lagoas. Não só em Três Lagoas, né, gente? O Brasil inteiro, Mato Grosso do Sul, muito quente. Três Lagoas, mais uma vez ontem, gente, foi a cidade mais quente do Brasil. Não foi só de Mato Grosso do Sul, não. Foi a cidade mais quente do Brasil, novamente. Nos últimos dias, Três Lagoas vem liderando o ranking das cidades mais quentes em todo o país. Para vocês terem uma ideia, ontem chegou a 38,5 graus e foi a cidade mais quente do Brasil. Tomara que dê uma melhorada. A gente não quer essa liderança, não, viu? Ser liderança de cidade mais quente, não, Fernando, né? Tudo menos isso, né? Ah, tudo menos isso, viu? Outras lideranças a gente aceita, mas essa daí a gente não quer, não. De cidade mais quente, viu? Seis horas e trinta e nove minutos agora. Seis e trinta e nove. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente agora as notícias das últimas ocorrências registradas aqui em Três Lagoas. E a gente começa falando de uma tentativa de homicídio, Alfredo Neto. Um homem quase morreu quando estava em um estabelecimento aqui da cidade. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Ana. Era por volta de 19 horas de ontem, quando a Força Tática e o SAMU foram chamados para comparecer no cruzamento da rua Marechal Deodoro da Fonseca com a Quinzinho de Campos, no bairro Santos Dumont 2. Por lá, um homem de 32 anos teria sido alvejado com disparo de arma de fogo na perna e necessitava de socorro. Para os policiais militares, a vítima relatou que estava nesse estabelecimento comercial, onde teria ido buscar um refrigerante, estaria conversando com os amigos que fica ali esse comércio na esquina da casa dele. Ele estaria conversando com os amigos quando um homem de 33 anos teria chegado no local, acompanhado de mais duas pessoas, dois homens, e questionado a vítima o que ela teria dito para a esposa ali do suspeito dias atrás. Durante esse momento, a vítima passou a ser agredida a socos pelo grupo de pessoas, pelos três homens, e em determinado momento, o homem de 33 anos suspeito dos disparos sacou o revólver, teria mirado o revólver na cabeça da vítima e disparado, errando o primeiro disparo. A vítima teria conseguido se desvencilhar desse suspeito e correr até a residência, que fica a aproximadamente 20 metros do local, aonde, mesmo assim, o atirador mirou o revólver e atirou pela segunda vez, acertando de raspão a perna da vítima. O SAMU esteve no local, socorreu a vítima sem ferimentos graves, sem a necessidade de intervenção médica para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde ficou em observação médica. Para os policiais militares, Ana, a vítima deu a identificação do suspeito, disse que o mesmo é casado com uma amiga da vítima, e a vítima estaria em uma festa dias atrás, aonde teria questionado a mulher, uma mulher, se ela continuava casada ainda com o suspeito dos tiros. Enciumado ao ser informado pela mulher que a vítima de 32 anos teria indagado a mulher se ela continuava casada, o homem acabou indo tirar satisfação e fazer injustiça com as próprias mãos aí, segundo no jargão policial, fazer o antigo crime de honra. A vítima, por sorte, não levou um tiro na cabeça, não foi alvejada e executada no local, e o caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil. Foi registrado aqui na DEPAC ontem pela Força Tática. Durante horas, a polícia militar fez rondas na tentativa de localizar o suspeito dos tiros e os dois comparsas que teriam ido auxiliá-lo a agredir a vítima, mas ninguém foi localizado. De posse das informações do nome do suspeito e imagens de circuito interno que registraram a ação criminosa, a polícia militar fez o boletim de ocorrência e agora o caso vai ser comandado pela terceira DEP, que vai localizar esse suspeito para poder fazer a intimação do mesmo, para prestar esclarecimento. Ana? Que absurdo, hein, Alfredo Neto? Que absurdo, hein? Já pensou se tem mais pessoas ali no estabelecimento, se acerta outras pessoas? É muita barbaridade que vem acontecendo aqui em Três Lagoas, né? As pessoas não conversam mais, não tem mais diálogo, hoje é tudo na base da bala, do tiro, não é o primeiro caso desse que a gente vê registrado aqui em Três Lagoas, já tivemos outro caso, em alguns casos acaba até culminando em homicídio, realmente está complicada a questão da segurança pública, hoje qualquer coisa já é motivo para a pessoa sacar um revólver, sair por aí disparando, atingindo outras pessoas, diálogo que é bom, não tem mais, hein? É, Ana, infelizmente não há mais essa situação da pessoa tentar tirar satisfação primeiro com o esclarecimento. Apenas o simples fato da vítima de 32 anos ter perguntado para uma mulher se ela continuava casada ainda e essa mulher ter passado para o marido a informação, marido esse que já tem passagens por posse de arma de fogo, roubo e também por homicídio, o mesmo que já sabe muito bem como funciona o sistema policial, já conhece muito bem o sistema judicial, acabou indo tirar satisfação com a vítima e fazer aí o famoso, a famosa cobrança que na gíria criminal e também policial, é conhecido como talaricagem, aonde esse cidadão aí de 32 anos escapou de ser executado por conta dessa simples tentativa ali de conversar com a esposa do autor e levantar algum tipo de informação, fazer algum questionamento. Às vezes a gente não sabe o que aconteceu durante essa festa, aonde ele teria feito a pergunta, talvez ali simplesmente para poder conversar com a pessoa sem o perigo de ser colocada ali como um possível aferda da vítima para poder conversar tranquilamente, mas essa vítima escapou de ser executada por conta de uma pergunta feita para uma pessoa errada em um momento inequívoco, infelizmente a gente vê que a banalidade vai tomando conta de vários setores, não só de Três Lagos, mas do Brasil, aonde uma simples pergunta pode ser capaz aí de tirar uma vida e destruir uma familiana. Com certeza, Alfredo Neto, infelizmente, né? Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência, a polícia conseguiu recuperar uma motocicleta furtada? Isso mesmo, Ana. Ontem à tarde, antes daquela chuva cair, a Força Tática estava fazendo rondas pelo bairro Santo André, quando ao passar ali pela rua Doutor Amilcar Congro Bastos, os policiais da Força Tática cruzaram com dois homens que estavam em uma motocicleta 125 de cor prata. Achando estranho a movimentação dos homens que olharam nervosamente para os policiais militares, os militares começaram a cuidar pelo retrovisor quando viram que os homens viraram bruscamente a moto. Os policiais militares fizeram contorno no quarteirão para abordar essa dupla na moto, mas ao chegar na rua Oscar Guimarães, que seria a rua que a dupla teria virado com essa moto, eles só encontraram a moto estacionada na via pública e ninguém por perto. Um policial ficou fazendo guarda da moto enquanto os outros três foram com a viatura fazer rondas na tentativa de localizar os homens para ver se não havia nada de ilícito com eles, como revólver ou drogas. E durante a checagem ao chassi, ao número de chassi e também à placa da moto, foi constatado que a moto seria produto de furto. Os policiais recuperaram essa moto, entregaram aqui na DEPAC, onde a moto foi dada como recuperada pela polícia militar. E agora a polícia civil vai investigar o caso, vai tentar levantar imagens de circuito interno para tentar levantar a identificação dessa dupla para saber se eles são receptadores ou se eles são os autores, de fato, do furto que levou a essa motocicleta e saber se essa moto estava sendo usada para outros tipos de crimes, como a entrega de entorpecentes ou a realização de furtos e assaltos na cidade, Ana. Exato. Lembrando, né, Alfredo, que a polícia está realizando aí blitz pela cidade, a polícia militar realmente tentando ajudar nessa redução dos índices de criminalidade e é muito importante essas blitz que têm acontecido em Três Lagos, porque muitas vezes recupera motocicleta também, enfim, aprende aí, aprende foragido da justiça, ontem, inclusive, várias viaturas em uma região da cidade, isso tem sido uma constância aqui em Três Lagos, não só aos finais de semana, mas durante a semana também, e isso é muito importante. Porque é aquela questão, quem não deve não teme, né, o cidadão de bem tem que agradecer essas blitz, a presença da polícia nas ruas, não tem que ficar criticando, né? É, Ana, como o pessoal utiliza de uma forma errada uma frase, a indústria da multa, não existe indústria da multa, o que existe é a repetição de erros, a polícia militar e a polícia civil estão para poder combater o crime. Aqueles que acabam ensejando na ações delituosas, infelizmente, só têm dois finais, ou acabar sendo trazido para a delegacia e autuado, ou preso em flagrante, ou simplesmente nenhuma discussão, uma briga criminal acabar sendo, tendo a vida ceifada. Infelizmente, a vida criminosa não tem aposentadoria, não tem afastamento médico, infelizmente, o mundo do crime só tem duas saídas, a cadeia ou o cemitério, como eles dizem. E a polícia militar tenta fazer esse combate por meio das informações de 190, informações anônimas repassadas para evitar que crimes de ódio, crimes de morte sejam registradas, porque quanto mais a criminalidade acaba ficando violenta entre si, passando por uma possível guerra e cobranças que terminam com execuções, como a gente vê no Tribunal do Crime em Trasagos, a sociedade acaba criando um certo pavor. Então, a polícia tenta fazer esse combate, fazendo fiscalizações em pontos estratégicos, em motos suspeitas, em pessoas suspeitas, usuários de drogas, locais onde servem como ponto de venda de entorpecentes para tentar coibir esse tipo de crime, já que a maioria dos crimes estão correlacionados ao tráfico de drogas. Então, a polícia necessita fazer o combate a esses pontos para que os demais acabem tendo uma redução natural. Os crimes de furto que tivemos aí, bastante registros, Ana, a polícia militar vem fazendo aí rondas no centro, colocando duas viaturas na área central, às vezes em horário alternativo, viaturas que saem da área sul para poder ir na DEPAC, vir a DEPAC, fazer os registros de ocorrência, e às vezes, no retorno, passa pela área central para dar uma reforçada ao policiamento. Mas, infelizmente, os criminosos que praticam a maioria dos crimes de furto, tanto na área central como nos bairros, Ana, só é possível fazer a detenção dos mesmos depois do crime praticado, que já está materializado, ou simplesmente se a vítima registrar o boletim de ocorrência do furto e aquele produto que o usuário de drogas está levando, ter o registro, ou se a vítima desejar representar. Já que, muitas das vezes, andando pelas ruas, caçando o que furtar, o criminoso ainda não cometeu ato nenhum ilícito, não está com ele nenhum tipo de arma, nenhum tipo de ferramenta para auxiliar a polícia, materializar ali, pelo menos, a tentativa de furto. Infelizmente, esses cidadãos acabam se livrando pelas brechas da lei e acabam sendo colocados aí, novamente, nas ruas, onde acabam dando dor de cabeça e, quando trazido para cá pela polícia militar e pela polícia civil, às vezes, não chega nem a esquentar a cadeira aonde prestou depoimento, Ana. Acaba saindo antes mesmo dos policiais. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Alfredo Neto, trazendo as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas, né? A gente falando aí sobre o setor policial. 6h51 agora, 6h51min. E falando em policial, gente, o Coronel Gil Alexandre da Rocha assumiu um cargo na Prefeitura de Três Lagoas, pois é o novo secretário-geral do município. O prefeito Ângelo Guerreiro anunciou a nomeação do novo secretário-geral do município, Gil Alexandre da Rocha. Nascido em Campo Grande, o coronel da Polícia Militar possui experiência em diversas unidades e funções, incluindo o comando do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas. Sua formação inclui bacharelado em Segurança Pública, pós-graduação em Gestão de Segurança Pública, além de cursos em Direito e Inteligência. Atualmente, ele está concluindo o curso de zootecnia. O novo secretário-geral assumiu novas responsabilidades a partir desta segunda-feira. Essa secretaria, a secretaria-geral, que estava desocupada, ela já foi, inclusive, ocupada pelo doutor Cassiano Maia, na época que foi secretário, que trabalhou na Prefeitura, e atualmente estava à vaga, estava sem secretário. E agora, na última segunda-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro nomeou, então, o coronel Gil Alexandre como novo secretário-geral da Prefeitura. Ele, que, inclusive, comandou o 2º Batalhão, depois ficou à frente do CPA 2, aqui em Três Lagoas, em toda a região. Ele veio outro comandante para o lugar, seria transferido, mas aí houve um acordo com a Prefeitura, com o prefeito, pediu a cedência para o governo do Estado, veio com a cedência, e agora, então, assume secretaria-geral da Prefeitura. Seis e cinquenta e três agora, seis horas e cinquenta e três minutos. E não é de hoje, gente, que os moradores de Três Lagoas reclamam do atendimento no DETRAN, aqui de Três Lagoas. A falta de funcionários nas agências é uma das principais reclamações, inclusive, foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem. Vamos acompanhar a reportagem a respeito, aí, do DETRAN de Três Lagoas, né? Porque vereadores têm reclamado do atendimento no DETRAN, aqui da cidade, constantemente alvo de reclamações, aqui em Três Lagoas, e não tem sido diferente desta vez. O atendimento no Departamento Estadual de Trânsito, em Três Lagoas, tem sido alvo de debates na sessão da Câmara. Nas últimas duas sessões, vereadores usaram a tribuna para reclamar do atendimento. Na sessão desta terça-feira, foi a vez do vereador Britão do Povão reclamar do atendimento na agência do shopping. É que estive lá, né? Também foi mexer com as documentações, estive lá, estive conversando, eu vi a dificuldade, né? E a demora para o atendimento. Aí cheguei, né? Até a Cleonice, né? Mandar um bom dia para ela também, o pessoal lá do DETRAN, e vi que, elas me explicou, e vi que a deficiência lá do... Não vamos dizer mau atendimento, da espera, o que que acontece? Não é delas, não são delas, não tem funcionário. Não tem funcionário. A gente vê lá que tinha duas, dois funcionários para atender o geral, e fica um em cada sala para atender, tipo, habilitação, essas coisas, e demora demais, e não é culpa, é falta de funcionário. Então, a gente está fazendo uma indicação que o prefeito possa estar olhando com carinho, porque lá é um órgão estadual, não é o municipal. Então, estou pedindo, fazendo essa indicação, pedindo para que o prefeito e nós, vereadores, possamos chegar até o governador para estar melhorando a qualidade. Como que pode melhorar a qualidade? Contratando mais alguns funcionários, porque a população carece. O shopping é grande, a sala é grande, é uma espera. Acho que tinha mais de 40 cadeiras lotadas, né? Que eu fui lá, e esperando o atendimento. Aí pega a ficha, tem duas pessoas para atender, é complicado. Então, estou pedindo com carinho aí, nosso prefeito vai dar uma atenção para a gente, que a gente vai conseguir estar melhorando isso para a população. Outra reclamação é em relação ao estacionamento, que o contribuinte tem que pagar para deixar o veículo estacionado no shopping, enquanto aguarda pelo atendimento na agência do Detran. Tem vereador que é contra o pagamento do estacionamento para quem vai buscar atendimento em um órgão público. Exatamente, você vai ali, se você ficar... Eu fiquei lá quase uma hora e meia, né? Então, já tive que pagar lá 8, 10, acho que 12 reais, uma coisa assim, do shopping, quase do estacionamento. Então, é meio complicado, né? Se você vai lá para resolver um problema e ficar mais de duas horas, vai aumentando o que você tem que pagar de estacionamento. E seria, com a nova sede do Detran, isso tem que acabar, né? Vai ser melhor para a população. Mas enquanto isso não acaba, nós temos que estar tentando resolver essa demora no atendimento lá. É, gente, está aí, né? Mais uma vez, então, o atendimento do Detran, alvo de reclamações. Vereadores têm reclamado. Semana passada também, vereadores usaram a tribuna para reclamar do atendimento. Inclusive, sobre essa questão do estacionamento, que tem que se pagar estacionamento no shopping para você ir em um órgão público, o que tem vereadores que entendem que é errado, que deveria ter um espaço ali específico, né? É de graça para quem vai em busca do atendimento no Detran, por se tratar de um órgão público. E a outra questão é demora no atendimento. Poucos funcionários, gente, se você vai nas agências do Detran, tem duas pessoas atendendo aquele monte de gente. Nós entramos em contato com o Detran, que é de Mato Grosso do Sul, através da assessoria de imprensa, ainda não obtivemos uma resposta para essas reclamações. A gente sabe que com a nova sede do Detran, que está em construção em Três Lagoas, o atendimento deve ser melhorado. Mas para isso também precisa ter funcionários, né? Não adianta ter um prédio amplo, grande, bonito, todo moderno, se não tiver pessoas para atender a população. E o atendimento do Detran é muito ruim. É muito ruim, não é de hoje. A gente sabe que houve melhorias em alguns serviços que hoje você consegue fazer pelo aplicativo, não tem a necessidade mais de ir até a agência, mas os casos em que você precisa de buscar o atendimento presencial, é péssimo o atendimento no Detran. Muitas pessoas reclamam. Além da demora, muitas vezes você não consegue resolver os seus problemas, enfim, é um empurra para cá, tem que não sei para onde, não sei para onde, e aí vai aquela dor de cabeça. Então precisa ser melhorado, até porque o Detran é um dos órgãos que mais se arrecada em Mato Grosso do Sul. Seis horas e cinquenta e sete minutos, seis e cinquenta e sete. Por falar no Detran, gente, ontem o Departamento Estadual de Trânsito aqui de Mato Grosso do Sul notificou 216.437 proprietários de veículos com débitos de licenciamento veicular atrasado. A publicação está no Diário Oficial do Estado e compõe a segunda fase da cobrança e estipula um prazo de 30 dias para regularização antes do envio dos débitos para a Procuradoria-Geral do Estado. E também, gente, o início do processo de inscrição na dívida ativa, porque se você não pagar, vai para a Procuradoria-Geral do Estado que vai incluir o teu nome em dívida ativa. Em janeiro foram notificados, via carta simples, com a descrição dos débitos e códigos de barras, para o pagamento até dia 29 de fevereiro, 205 mil proprietários residentes em áreas urbanas aqui do Estado. E apenas 3% desses proprietários regularizaram, viu, parte ou totalidade dos débitos nesse período. Agora, na etapa de cobrança via edital, a notificação inclui também os proprietários com endereços rurais que não haviam sido notificados antes. Considerando os três exercícios, 2019, 2020 e 2021, que estão sendo cobrados, o valor total devido por veículos é de R$ 854. A contar de agora, os proprietários têm até o dia 5 de abril para emitir e pagar uma guia única de arrecadação no portal de serviços Meu Detran ou buscar uma das agências do Detran, onde poderá optar, inclusive, pelo parcelamento desses débitos em até 12 vezes no cartão. O Detran alerta que depois do dia 5 de abril, será feito o bloqueio dos débitos, não havendo mais a possibilidade de consulta ou emissão de guias pelas ferramentas disponibilizadas pelo órgão. Finalizando este prazo, os dados serão enviados para a Procuradoria Geral, que dará início ao processo de inscrição em dívida ativa. O Detran-MS reforça que circular em via pública com veículo não licenciado configura infração gravíssima, explica o gerente especial de fiscalização e patrulhamento viário, Rubens Ajala. Ele disse que se o veículo for abordado numa fiscalização de trânsito e o agente constatar que esse veículo está com licenciamento vencido, é possível, né? Passível de infração de natureza gravíssima, perdendo aí 7 pontos na carteira e uma multa ainda no valor de 293 reais e medida administrativa, que é a remoção do veículo para o pátio do Detran. Então, gente, para evitar todo esse desabor, todo esse problema, procura antes o Detran, entra aí no site do Detran, quem tem licenciamento atrasado, procure pagar em dia. São três, né? 2019, 2021, o governo do Estado está deixando que as pessoas paguem esses três licenciamentos vencidos em uma única parcela. Então, para evitar problema, para que o seu nome seja inscrita em dívida ativa, vá para a procuradoria, é melhor pagar agora para evitar transtornos. Sete horas e um minuto, sete um. E um outro assunto ontem debatido na sessão também, foi o Dia Internacional da Mulher. As ações que têm sido realizadas em Três Lagoas, o que o Poder Público tem feito também para melhorar cada vez mais o atendimento voltado para as mulheres aqui na cidade. Eu conversei com o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, o doutor Cassiano Maia, que fez, inclusive, a avaliação da sessão de ontem. Foi uma sessão tranquila, sem projetos polêmicos, sem discussão. O presidente fala, então, como que está o trabalho do Legislativo nesse início de ano. Estamos aqui encerrando mais uma sessão ordinária, iniciando o nosso mês de março, um mês de alusão, de reconhecimento à importância da mulher, onde comemoramos agora no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. E é nesse clima de reconhecimento da importância da mulher que a gente quer colocar o mês de março, essa representatividade cada vez maior. Tivemos o reconhecimento de dois projetos de leis de nossa autoria, a evidencialização de um dossiê das mulheres agredidas, para que a gente consiga ter um reconhecimento do seu histórico, para poder cada vez mais estarmos abordando e cuidando e protegendo essas mulheres vítimas de agressões. Como que vai funcionar isso? Vai ser recolhido dados, esses dados vão ser armazenados e vão ser avaliados de tempo em tempo, para que você não perca essa mulher do alcance, porque às vezes elas têm dificuldade em aparecer, dificuldade em se manifestar, e que a gente consiga de tempo em tempo ter aí uma presença de alguém para que possa estar conversando, estar entendendo se realmente melhorou todo esse cuidado com essa pessoa. Então isso é muito importante, a gente ter esses dados, serão protegidos, para que a gente consiga estar protegendo, mesmo que seja à distância, mas que tenha todo esse entendimento. E o outro? O outro é a nossa Procuradoria da Mulher, que desde a nossa abertura aqui na nossa Câmara Municipal, a gente fez uma porta de entrada, de acolhimento para todas essas mulheres que sentirem a necessidade de vir aqui, de iniciar uma conversa, de apresentar alguma dificuldade que ela vem tendo na sua casa, no seu trabalho, de alguma maneira, para que a gente, a partir desse acolhimento aqui na nossa Câmara Municipal, a gente consiga distribuir para a rede de proteção, para que essa mulher se sinta mais segura e que a gente consiga cada vez mais extinguir toda essa situação de agressão às mulheres do nosso município. E aqui já tem uma Procuradoria específica para isso, que já foi criada anteriormente, inclusive, né? Exatamente. Então é através disso que se torna mais uma porta de entrada para que a gente consiga aí ter, e que as mulheres realmente se sintam seguras, que tenham confiança aqui no nosso trabalho, para que a gente consiga protegê-las. Bom, doutor, inclusive, no mês da mulher, né? A gente vê que ainda a maioria aqui dos vereadores é homem, né? As mulheres são minoria ainda. E agora tem até uma legislação que determina a participação das mulheres nas eleições. Como que vocês avaliam essa questão da participação da mulher na política? Eu acho isso muito importante. Eu, como médico ginecologista, convivo aí diariamente com todas as mulheres. O meu dia a dia é com muitas mulheres. Eu percebo o jeito de ser, o perfeccionismo, o modo disciplinado que a mulher tem em tratar os assuntos que ali lhe colocam à sua frente. E isso é muito importante. Na minha equipe, sempre eu procuro ter mulheres, eu acredito muito no trabalho. E tenho certeza que quanto mais a gente tiver essa equidade de trabalho, quanto mais a gente diminuir todas essas diferenças entre homens, mulheres, transexuais, que a gente consiga realmente ter a meritocracia do trabalho e da capacidade. Nosso município vai ser cada vez melhor, vamos ter um Brasil mais harmonioso, para que a gente consiga aí ter qualidade de vida. Você acha que esse ano vamos ter mais mulheres participando da política em Três Lagos? Eu acho que cada ano isso vem aumentando. Tenho certeza que esse ano vai ser ainda maior. Torço para que a gente consiga essa equidade, para que realmente isso se demonstre aí do melhor jeito para o nosso município. É, tá aí, né, o presidente da Câmara, então, falando um pouquinho também da participação das mulheres na política. Sete e cinco agora, sete horas e cinco minutos, é hora da gente falar de uma das promoções do Grupo RCN de Comunicação, que é a promoção Paga Meu IPTU, Paga Meu IPVA. Fernando Moraes, ainda dá tempo para as pessoas participarem dessa promoção? Ô, Ana Cristina, ainda bem que você falou dessa promoção, porque é o seguinte, amanhã, amanhã é o último dia da promoção. Amanhã, meio-dia, nós teremos o sorteio, Ana Cristina, da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto. Já pensou? Esse boletão vai ser o boletão do IPTU. É ano novo? Quantas novas? E aí, você está aí desesperado, desesperada, com esse boletão aí, esse boletão pesado que a gente sabe que é, né? Então, vamos resolver essa situação. O Grupo RCN vai pagar o seu IPTU. Ano novo? Quantas novas? Então, você vai escrever agora mesmo. Aproveita durante aí do programa, escreve aí IPTUI e manda a foto do seu IPTU. Já pagamos o CPVA e amanhã, amanhã, nós vamos pagar o seu IPTU. O que fazer? Só faz a foto e manda para a gente no 3509-7500. Você já tem salvo aí no seu smartphone, que eu estou sabendo. Escreve aí IPTUI e aí você vai concorrer a esse boletão do seu IPTU pago aqui pelo Grupo RCN de Comunicação. Muito simples, muito fácil, Ana Cristina. Não requer prática, nem tão pouca habilidade. É só bater aquela foto e mandar para a gente aí no 3509-7500. 3509-7500. Manda aí o seu IPTUI e está concorrendo. Amanhã, eu sorteio. Posso mandar o meu? O seu não, né, Ana? O seu a gente não dá conta. O seu é muito pesado. Eu só estou querendo uma ajudinha, Fernando Moraes. Eu não posso, mas você pode participar. Bora lá, gente? 7h07 agora, 7h07. Vamos ao intervalinho? E a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o aumento, gente, na construção de apartamentos e condomínios aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Forme line, imóveis planejados, sob medida para você. Da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. E estoque materiais de construção. Na Capitão Linto Mancini, 3565. RCN Notícias. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 992796422. Cartão Auxiliadores do Bem. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado, que resultam em ambientes fascinantes. Forme Line Móveis Planejados, sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias 7 horas e 10 minutos, 7 e 10 horas de falar do Hospital Auxiliadora. Parceiro aqui do nosso RCN Notícias, o Hospital Auxiliadora está com você. E tem o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora também. Lá você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Tomara que você não precise. Mas quando você precisar, você pode contar com o Hospital Auxiliadora. Cuidando da sua família, cuidando da sua saúde. São mais de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas. Lá você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição. para oferecer o melhor tratamento para você. São mais de 20 convênios atendidos, inclusive o seu. Sem falar no particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos. Oferecendo saúde e qualidade para você de Três Lagoas e região. Quando você precisar, você pode contar com o Hospital Auxiliadora. Na Rosário Congro, 1533, no Centro. Eu disse Hospital Auxiliadora, né? 7h11 agora e daqui a pouquinho a gente vai conversar com o médico, o Dr. Renato. Vamos falar sobre o Dia Mundial dos Rins. Vamos falar sobre as ações que vão acontecer aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa data tão importante das ações. Como que está o tratamento para as pessoas que têm algum problema nos rins aqui de Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. Porque a gente fala agora sobre o Março Lilás. Hoje, né, nós vamos falar sobre o Março Lilás, que é o mês de conscientização da prevenção do colo do útero. Gente, doença que acaba sendo ofuscada aí pelo câncer de mama. Neste mês, várias ações estão previstas para as mulheres. E quem tem as informações para a gente sobre o Março Lilás é o Israel Espíndola. Pois é, Ana Cristina. É a quarta doença que mais mata mulheres no Brasil. E diante deste cenário que a Prefeitura de Três Lagoas realiza o Março Lilás. Inclusive, já falamos aqui sobre o setor da assistência social. Mas hoje, vamos falar do Março Lilás, da saúde. Ao meu lado, Natália Salesi. Ela que é coordenadora da Unidade de Saúde da Família do Bairro Paranapungá. Para falar aí desse Março Lilás. O objetivo, Natália. Olá a todos, bom dia. Então, a campanha do Ministério da Saúde, ela acontece em todo o Brasil. E aqui em Três Lagoas, as unidades de saúde vão estar abertas durante os sábados do mês para atender essa população. As mulheres de 25 a 64 anos para procurar as unidades de saúde e realizar a coleta do exame de preventivo. Agora, durante o outubro rosa, que fala-se muito do câncer de mama. E acaba ofuscando um outro problema, que é o câncer de colo de útero. E é para isso que serve o Março Lilás? Isso. O Março Lilás, ele veio exclusivamente para a gente lembrar dessa questão da saúde da mulher. Para que ela pare ali um pouquinho e lembre desse exame, que ele é extremamente importante. Como o próprio nome diz, é o exame preventivo, que ele vai fazer o rastreio do câncer de colo de útero. Que ele acomete a mulher em todas as faixas etárias da vida dela. Só que ele é mais prevalente nas mulheres de idade jovem. Então, por isso que a gente começa a coleta a partir dos 25 anos de idade. Agora, Natália, é a quarta doença que mais mata mulheres. Como é que está esse cenário aqui em Três Lagoas? A nossa realidade hoje é que a gente, infelizmente, tem uma baixa procura das mulheres para realizar esse exame. As unidades de saúde tentam trazer essas mulheres para poder fazer a coleta. Mas a gente não tem uma boa adesão. É um exame ginecológico. Ele é um pouco incômodo, mas é um exame rápido. Ele é indolor. Mas, mesmo assim, a gente tem uma baixa procura. Estima-se que a gente tem uma faixa dentro da nossa população em cerca de 15% a 20% das mulheres pode desenvolver o câncer de colo de útero. Para essa doença, existe um tratamento? Existe uma prevenção? Sim, existe. O câncer de colo de útero é predominantemente transmitido através do vírus do HPV. A gente tem hoje a vacina que era disponibilizada no Calendário Nacional de Imunizações, que é feito nas crianças, a partir dos 9 anos de idade. E ele é transmitido pelo vírus do HPV por relação sexual. Então, a gente imuniza as nossas crianças e adolescentes para quando, na vida adulta, iniciarem atividade sexual, eles não desenvolverem a doença. E é óbvio também o uso do preservativo durante todas as relações para evitar essa transmissão. Vamos só ressaltar, então, as mulheres de qual faixa etária que devem procurar essas unidades de saúde durante esse mês de março, não só no mês de março, mas durante todo o ano. Isso. Então, a mulher deve coletar esse exame, é muito importante, uma vez ao ano e as mulheres entre 25 e 64 anos. E é muito importante o que você falou, não só agora no março lilás, mas o preventivo é um exame que é ofertado durante todo o ano, em todas as unidades de saúde e com horários flexíveis para que essas mulheres possam fazer. É um exame rápido, indolor, ele não exige nenhum preparo, como um jejum, por exemplo, como os exames de laboratório. Ela vem até a unidade, recebe as orientações e faz o exame. É coisa bem simples e rápida. Tá certo, Natália. Obrigado pela informação. Lembrando que durante o mês de março, haverá uma ação em especial em várias unidades de saúde da família, aqui em Três Lagoas e toda essa programação está disponível em nosso portal. Volto aos estúdios. Obrigada, Isael, pela tua participação. Já já a gente continua falando um pouco mais sobre saúde, viu, gente? Sete horas e quinze minutos, sete e quinze, a gente fala agora sobre habitação. Porque em Três Lagoas, gente, houve um crescimento de pessoas morando em apartamentos. A cidade é a segunda do estado de Mato Grosso do Sul, com o maior número de pessoas residindo nesse tipo de moradia. Mas, além disso, houve também um aumento no número de condomínios aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. O último levantamento do IBGE, realizado em 2022 e divulgado no mês passado, revela que o número de pessoas que moram em apartamentos no Brasil já ultrapassa 27 milhões. Em Mato Grosso do Sul, 4,38% da população mora nesse tipo de moradia. O maior percentual de pessoas morando em apartamentos no estado é na capital, Campo Grande, que registrou 9,45% da população residindo nesse tipo de moradia. Seguida por Três Lagoas, com 6,26% e Dourados, com 5,56%. O engenheiro civil e proprietário de uma imobiliária, Niego Farias, destaca que a verticalização é uma tendência. A verticalização, tanto em Três Lagoas quanto no Brasil, é uma tendência, tá? Isso porque, o que está acontecendo? É necessidade de adensamento da cidade, necessidade de segurança para as pessoas e o aumento do custo da construção civil e dos terrenos estão fazendo com que os incorporadores estão trazendo empreendimentos verticais, tá? E isso é uma realidade em Três Lagoas. A tendência, segundo o engenheiro, é aumentar o número de apartamentos construídos na cidade, até para atender aos critérios do programa Minha Casa Minha Vida. Como imobiliário, a gente recebe bastante incorporador de outras regiões do país, tá? A gente está recebendo, para você ter uma ideia, incorporadores que querem construir duas mil unidades de apartamentos aqui na cidade. Então, é uma tendência vir novos apartamentos, até para atender uma demanda populacional que é o Minha Casa Minha Vida. Então, a gente vê isso na cidade, a gente está acontecendo em Três Lagoas, então, cada vez mais, vocês vão ver mais apartamentos saindo na nossa cidade. E o custo de um apartamento, conforme o engenheiro, fica mais em conta do que uma residência. Sai mais barato, sai mais barato, porque no mesmo terreno, a gente consegue fazer mais unidades habitacionais. Então, o custo do terreno diminui por unidade. E o custo da construção vertical acaba sendo menor do que o custo da construção horizontal. Então, sim, é mais barato e provavelmente essas unidades vão sair com um custo menor para os clientes. E é bom para a cidade, né? O adensamento da cidade é super importante para que o governo municipal consiga levar infraestrutura, levar coleta de lixo, levar esgoto para todo mundo. Então, sim, o adensamento vai acontecer em Três Lagoas. É uma questão de tempo. Está começando a acontecer. Além da verticalização que está em alta em Três Lagoas, o número de residências em condomínios também apresentou um crescimento nos últimos anos. Só para ter uma ideia, atualmente, Três Lagoas conta com 11 condomínios fechados e mais dois que serão lançados. A fiscal de caixa, Renata Tauani, mora em um condomínio em Três Lagoas. Ela conta que optou por morar nesse tipo de moradia por uma questão de segurança. Eu gosto. É mais segurança para mim, eu que tenho cachorro, tenho filho agora. Então, eu fico mais segura para ir trabalhar e deixar eles em casa. O proprietário desta imobiliária confirma os dados do IBGE e diz que em Três Lagoas houve um aumento considerável de condomínios. Muito. Nós temos 11 condomínios fechados na cidade hoje, com lançamento de mais dois. A gente vai para 13. Eu garanto para você que é uma das cidades que tem mais condomínios fechados no estado. Eu acho que nós temos mais condomínios do que Campo Grande. Então, existe uma tendência de migração da população com poder aquisitivo A e B para condomínios fechados na cidade. As pessoas estão saindo da rua, das casas de ruas e indo para os condomínios. Isso a gente está vendo muito forte, principalmente de cinco anos para cá. Por que você acredita? Segurança. Segurança e qualidade de vida. Dentro de um condomínio fechado, você consegue deixar a sua criança solta, assim como eu fui solto quando eu era criança. Diante da demanda, as casas dentro dos condomínios acabam mais valorizadas. Eu falo que são mais valorizadas. Então, como a procura, a demanda das casas em condomínios fechados aumentou, o valor é maior. Então, está mais valorizado você ter um imóvel dentro de um condomínio fechado do que na rua. Imóveis residenciais. Esquece imóvel comercial. Então, nós estamos falando de imóveis residenciais para moradia. É mais valorizado hoje no condomínio fechado. Tem de todos os valores? De R$ 450 mil ou R$ 8 milhões. Cabe para todos os bolsos. É isso aí. Tem para todos os bolsos, né, gente? Já pensou, hein? Uma casa de R$ 8 milhões. Tem para todos os bolsos, né? Então, segundo dados do IBGE, houve um aumento aí no número de condomínios fechados aqui em Três Lagoas e também de pessoas morando em apartamentos. 7h20, vamos no intervalinho? Na sequência, a gente volta para conversar ao vivo com o médico doutor Renato. Vamos falar sobre o RIM, o Dia Mundial do RIM. Vamos falar das ações que estão programadas aqui para Três Lagoas e daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Forme lá em imóveis planejados sob medida para você. Da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. E estoque materiais de construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. O primeiro encontro do Café com Negócios deste ano foi um sucesso. E agora, dia 8 de março, o grupo RCN e a Influx anunciam o segundo encontro na Estância Papilon às 7 da manhã. Celebre conosco o papel fundamental das mulheres no mundo dos negócios. Aproveite esta oportunidade única para expandir sua rede de contatos, trocar ideias e fortalecer parcerias. Junte-se a nós neste evento imperdível e faça parte de uma manhã marcante de networking. Apoie o JVN Aço e Ener3 Soluções Inteligentes. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540 e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e imóveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. RCN Notícias. Agora são sete horas e vinte e quatro minutos. Sete e vinte. Agora são sete horas e vinte e quatro minutos. Sete e vinte e quatro. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência. Nós estamos recebendo agora nos nossos estúdios o médico nefrologista, doutor Renato Pontelli. É o nosso entrevistado do dia. Vamos falar do dia mundial do RIM, gente, e as ações que serão realizadas neste mês de março. Doutor Renato, eu quero agradecer a tua presença. Bom dia. Seja bem-vindo ao RCN Notícias. Obrigado. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre esse dia, sobre essa data. O mês de março, várias ações acontecem em alusão ao dia mundial do RIM. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa data e das ações que vão acontecer em Três Lagoas. O dia mundial do RIM é um dia que já é realizado há vários anos, né? Para falar a verdade, o dia mundial do RIM chegou na maioridade. É o 18º ano em que é feito o dia mundial do RIM. Aqui em Três Lagoas, já comigo, a gente já fez 10 episódios do dia mundial do RIM. Então, sempre é importante essa oportunidade de passar para a população, tentar mostrar um pouco desse órgão, digamos assim, que é pouco visto na mídia geral. Todo mundo fala sobre câncer, sobre doença do coração, sobre prevenção de outros tipos de doença, mas do RIM, em si, é muito pouco glamourizado, muito pouco visto na mídia. Então, sempre é importante a gente falar sobre isso. Mas é muito importante esse órgão, para que as pessoas possam sobreviver. Inclusive, a gente tem visto muito agora, até por conta do Faustão, ter feito o transplante, ter entrado na fila de espera, primeiro que outras pessoas. Muitas pessoas têm colocado, inclusive, a furofila. Eu até gostaria que o senhor falasse como que funciona esse processo de transplante do rIM. Isso é um tema interessante e é legal esse tipo de... Para a gente conseguir passar o que aconteceu realmente, né? Então, quando a pessoa perde a função do RIM, o RIM é importantíssimo para filtrar o nosso sangue, né? E ele produzir a urina e eliminar as escórias que a gente acaba produzindo pelo metabolismo de uma forma inócua pela urina. E quando a pessoa perde essa função do RIM, ele acaba tendo que substituir esse RIM. E poucos órgãos, falar a verdade, nenhum deles você consegue substituir por equipamentos, por máquinas, por muitos anos, sem um transplante. E o RIM, você consegue fazer isso, no caso da hemodiálise, né? O caso do Faustão, é interessante a gente falar, que ele foi transplantado de coração primeiro, né? Ele teve uma insuficiência cardíaca grave e a fila de coração é muito pequena, porque poucos pacientes são elegíveis para transplante de coração. Então, na hora que ele entra na fila de transplante de coração, ele tem que transplantar em 30 dias, senão ele vai acabar falecendo. Foi o que aconteceu, ele foi transplantado, tudo pelo SUS. Tudo pelo SUS. Todo o sistema de transplante e de organização dos órgãos, doação, captação, receptação, tudo é organizado pelo SUS. E ele, digamos que seja, no nosso país, ele é infalível contra a compra de órgãos ou contra qualquer tipo de deslize desse tipo. E aí, a partir do momento que o Faustão foi transplantado com o coração, ele entrou em prioridade para transplante de RIM, porque ele começou a fazer diálise, ele começou a fazer hemodiálise. E aí, ele entra em priorização. Quando o paciente entra em priorização, ele acaba entrando em uma fila separada de priorização. E, naturalmente, o RIM acaba saindo mais rápido. Então, o que aconteceu no caso do Faustão foi legal, é previsto por lei e é da prática clínica usual mesmo. Muitas pessoas vão colocar porque tem dinheiro. Se fosse um pobre, eu não teria conseguido tão rápido. Então, não é isso. Na verdade, não é bem assim, não. Não é assim que funciona. O senhor até explicou bem que hoje você não consegue fazer particular, receber um órgão. Tudo pelo SUS hoje. Tudo pelo SUS. Nenhum transplante. Ah, eu tenho um convênio. Eu posso... A hotelaria, o hospital, as coisas podem ser feitas pelo convênio particular. Mas o transplante, o pagamento do transplante, a disponibilização do órgão, equipe, tudo isso é pelo SUS. E é interessante porque isso dá legalidade e transparência. Evita com que quem tem dinheiro passe na fila, né? Exato. Isso é muito bacana. Mas falando especificamente do Zinho aqui em Três Lagos, desse trabalho que vocês realizam no hospital, como que está hoje o setor de diálise no Hospital Auxiliadora? Hoje, no Hospital Auxiliadora, é até interessante a gente começar a falar sobre isso, o como mudou em 10 anos, né? Há 10 anos eu fazendo a campanha do Dia do RIM e quando eu cheguei a gente tinha uma estrutura muito rudimentar, muito simples. Tudo era com equipamentos antigos e ao longo dos anos as coisas foram melhorando, né? Há dois anos nós temos uma estrutura completamente nova, com equipamentos novos, com um prédio e um conforto muito mais adequado para os nossos pacientes. Hoje nós contamos com 108 pacientes fazendo diálise e com perspectiva de aumento. Infelizmente, a gente aumenta por volta de 10 a 15% ao ano de pacientes. Então, esse ano a gente precisa expandir novamente a clínica para dar conta da região. Porque Três Lagos, a gente pega uma região de 200 mil habitantes praticamente, né? Mais que isso. E estatisticamente nós teríamos em diálise por volta de 200, 200 e poucos pacientes. E hoje nós temos 100, 108 pacientes fazendo diálise. O Dia do RIM, por isso que eu acho importante esse tipo, esse dia, porque a gente tem que passar para as pessoas que você pode tratar o seu rim para evitar de você precisar de um transplante igual ao Faustão ou precisar realizar hemodiálise como os nossos pacientes lá na auxiliadora. Então, se eu tratar, se eu me prevenir, eu posso evitar esse tipo de tratamento que é tão caro, tão dispendioso e tão custoso do ponto de vista pessoal. De que maneira as pessoas podem tratar, cuidar do seu rim para evitar que ele vá para uma diálise ou necessite de um transplante? Exemplo, a campanha esse ano foca no exame da creatinina. Creatinina para todos, né? Até a minha camiseta tá da campanha da sociedade falando pra creatinina para todos. A creatinina é um exame que mede a função do rim. Então, todos os pacientes que realizam check-up ou que tenham, principalmente os pacientes de risco, tem que ter o exame da creatinina. Então, em quem eu vou procurar disfunção renal? Porque a doença renal, ela é muito pouco sintomática, a pessoa não sente nada. Então, eu tenho que procurar para eu conseguir tratar essa pessoa para que essa doença evolua. Exemplo, os idosos. Idosos, grande parte dos idosos já tem uma disfunção renal. Então, todo idoso tem que ter uma dosagem da creatinina. Pessoas hipertensas. Pessoas hipertensas têm que monitorar a função renal. Pelo menos a cada três anos. Diabéticos. Anualmente, essa pessoa tem que monitorar a sua função renal. Pessoas que têm muitas pedras nos rins têm que fazer esse acompanhamento. Abuso de anti-inflamatórios. Pessoas que usam muita medicação para dor têm que dosar a creatinina. Tabagistas, obesos e pessoas com história familiar de doença renal. Gente que já precisou fazer hemodiálise. Nós precisamos de um acompanhamento. Precisa ser do nefrologista? Eventualmente, não. O próprio clínico, o seu cardio, o seu ginecologista. É só você falar assim, olha, doutor, eu queria saber como está a saúde dos meus rins. Eu queria o exame que mede a função do rin. Seu médico vai saber como realizar esse exame. E como prevenir? Como ter um rin saudável? É possível? É possível. Você tem que deixar o seu corpo saudável. Então, se eu... Ah, eu fiquei hipertenso. Vou tomar um remédio para tratar a minha hipertensão. Eu fiquei diabético. Poxa, eu estou meio gordinho. Preciso emagrecer, atividade física, nutrição. A gente mora numa cidade em que as pessoas comem muito sal. A nossa dieta é muito rica em proteína, sal. Tem uma dieta mais saudável com frutas, verduras. Sal faz mal para os rins. É, o sal também. Porque o sal é totalmente relacionado à hipertensão arterial, né? Que é a principal causa de dano renal na população geral. A segunda causa é o diabetes. Então, se eu tiver uma vida saudável, se eu não fumar, se eu tentar fazer exercícios para tentar não usar tanto analgésico, tanto anti-inflamatório. Pedra no rim, por exemplo. Eu estava conversando com o Adriano agora há pouco sobre pedra no rim. Quem que faz pedra no rim? É óbvio. Tem gente que tem predisposição pessoal, coisas que têm que ser tratadas. Mas a maioria das pessoas são pessoas sedentárias, que têm uma alimentação muito rica em sal, muito rica em proteína. E essas pessoas acabam fazendo mais pedras. Então, ter uma vida saudável trata grande parte dos problemas dos rins. Tomar bastante água, bastante líquido ajuda? É bom ou não? Sempre é bom. Sempre é bom. Beber muito líquido, você evita a formação de cálculos, né? De pedras. Então, beber bastante água, deixar a urina bem clarinha, faz com que você evite a formação de pedras. Outra coisa, a gente mora em uma cidade muito quente. Então, sempre beber água é saudável para a pessoa, tá? Para ela ter uma digestão melhor, funcionamento do intestino melhor. E para fazer atividade física em uma cidade como a nossa, a pessoa tem que estar completamente hidratada. Refrigerante, bebida alcoólica, faz mal? Sempre. Tudo em excesso faz mal. Eu brinco que até água em excesso faz mal. Então, tudo que é excesso sempre vai provocar algum dano, né? Eu brinco que até água faz mal, porque já teve, talvez você tenha noticiado essa história de um campeonato de tereré. Uma pessoa bebendo um monte de tereré. A pessoa acho que bebeu 10 litros, ela fez um edema cerebral e morreu. Então, tudo em excesso faz mal. Então, se você tiver um consumo consciente das coisas, ah, eu não vou poder mais comer carne vermelha. Não é assim, não vou fazer meu churrasquinho. Lógico que vai. Mas o consumo consciente que faz com que você evite os excessos, os exageros e acabe danificando a sua saúde. O senhor falou da diabetes. Inclusive, tem pessoas com histórico de diabetes. A glicemia estava altíssima, teve problema nos rins, foi paralisado. Isso é muito comum. Por isso que é importante o tratamento de diabetes pra quem tem, né? Exato. No diabetes tem muita mística, né? Pessoal falando, ah, será que a insulina faz mal pro rim? Ah, essa medicação machucou o meu rim. Na verdade, a glicemia, né? A taxa da açúcar no sangue muito alta, isso vai machucando, danificando o rim ao longo de anos. Leva 10, 15 anos pra machucar o rim. E é incrível, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente percebe como 10 anos passa rápido. E você pode machucar um rim com um diabetes descontrolado em 10 anos. Então, tratar evita o dano renal. Então, se eu precisar que o meu médico me passou insulina, se eu tomar a insulina de uma forma correta, eu vou evitar o dano renal, não vou precisar fazer hemodiálise, não vou perder a visão por causa do diabetes, não vou ter lesões nos pés, não vou ter dano cardíaco. Então, um paciente diabético controlado, ele evita todos esses danos vasculares e a necessidade de diálise futura. Quem precisa ir pra diálise, pra passar pra diálise? Em que situação que a pessoa precisa? Quando a gente dosa essa substância que tá sendo falada na campanha, a creatinina, a gente consegue calcular o quanto o rim tá funcionando. Então, o normal é uma pessoa ter uma função acima de 90 ml por minuto, esse é o normal. Só que a gente tem 10% da população andando na rua e todo mundo, ou seja, de 100 mil pessoas, a gente tem pelo menos 10 mil pessoas andando na rua aí com algum dano renal, com alguma disfunção renal. E essas pessoas estão vivendo muito bem, obrigado. Eu identificar essas pessoas que é o grande ponto. A hora que eu identifico essa pessoa que tem o dano renal, eu vou intervir pra que ela não piore essa função e não venha a precisar de hemodiálise no futuro. Outro grande ponto é, a pessoa que tem dano, disfunção renal, o risco cardiovascular dela é muito alto. Então, o risco dela vir ter um infarto ou um AVC é muito alto. Por isso que o nefro, sempre o grande amigo do nefro é o cardiologista. Porque todo paciente, por exemplo, paciente diabético que entra em diálise, ele acaba tendo problemas cardiovasculares, infarto ou AVC. Acaba morrendo por outras complicações e não necessariamente... Não necessariamente a diálise, né? Todo mundo tem medo da diálise, que é o tratamento. Mas eu tenho medo da patologia que provocou o dano renal, né? Por isso é importante essas campanhas pra gente mostrar pras pessoas que esse órgão é tão importante. Todo mundo tem medo da diálise. Pô, mas pouca gente tem medo da hipertensão. Pouca gente tem medo de tomar anti-inflamatório. Eu que vejo tanto dano provocado por anti-inflamatório, eu morro de medo de tomar um anti-inflamatório. Uma pessoa com dor tem que usar, mas tem que usar de uma forma consciente e orientada. A gente que é hipocondríaca, né? Vive tomando remédio. Qualquer dorzinha toma remédio, toma remédio. Isso pode prejudicar, inclusive, a saúde, né? Gota, por exemplo. A gente tem uma epidemia de gota na cidade. A gota é provocada pelo sobrepeso, dieta inadequada, excesso de carne, de bebida alcoólica, principalmente cerveja. E a gente tem uma epidemia de gota. Pessoas com dores articulares, que abusam de anti-inflamatórios. Hoje, na diálise, eu tenho pelo menos dois ou quatro pacientes que perderam o rim por gota, por abuso de anti-inflamatório. Às vezes as pessoas acham que é por outros motivos, mas o medicamento causa isso, né? Se essa pessoa fizer atividade física, diminuir bebida alcoólica, ter uma alimentação regrada, perder peso, ela evita essas crises, vai evitar usar anti-inflamatório e não vai ter problemas renais no futuro. Qual que é o prazo pra pessoa ficar fazendo diálise? A partir do momento que ela entrou, pra vida toda ou não tem um período e ela consegue reverter isso? Os jovens, eles têm uma perspectiva quase indeterminada em diálise, né? Eu tenho pacientes com 20 anos fazendo diálise, 30 anos de idade fazendo diálise, por outras doenças, né? Doenças autoimunes, até a genesia renal. Essas pessoas têm um tempo indeterminado. O diabético, por exemplo, ele tem um tempo menor, porque ele tem um risco cardiovascular muito alto. Então ele tem que transplantar antes de alguns anos aí pra ele conseguir continuar vivendo. O que dá a melhor qualidade de vida e sobrevida é o transplante renal. E o transplante renal é uma realidade nossa do Traslagoense. Então o paciente que precisar fazer hemodiálise, ele será inscrito em uma lista de transplante, a gente vai encaminhar pros devidos serviços, onde esses pacientes são transplantados. O ano passado nós perdemos, eu até brinco perdemos, entre aspas, porque esse é o nosso objetivo, né? Foram por volta de 5, 5 ou 6 pacientes pra transplante de rim. Então eles transplantaram e saíram de diálise, então muito bem, obrigado, tá? E a gente enfrenta um grande problema atual, até ontem eu tava discutindo isso com a nossa equipe, que o Covid atrapalhou muito o transplante. Então as nossas listas pra transplante estão muito grandes, porque ficou 2 anos parado o transplante. Então agora que tá começando a andar, eu tenho pacientes ainda que não conseguiram passar nos seus devidas consultas pré-transplante, devido a essa fila provocada pelo Covid. E qual que é geralmente a média que demora pra fazer um transplante aqui em Mato Grosso? Porque é pro estado, não é? Região ou não? Vai entrar na fila nacional? A gente tem vários serviços que a gente pode encaminhar. Campo Grande, que é a nossa referência. A gente gosta muito do serviço de Rio Preto, porque é um serviço grande e que transplanta muito. E a média de Rio Preto é por volta de 2 anos, quando o paciente estiver inscrito. Em São Paulo, onde eu fiz minha residência médica, era por volta de 2 anos também a média, pra você começar a ser chamado, o paciente tem o seu nome vinculado em lista. A hora que eu coloco um paciente em lista, isso é até importante dizer, isso não é uma fila, é uma lista. Então ele pode ser colocado numa semana e ser chamado na outra. Ele pode ficar 5 anos numa lista, nessa lista. Por quê? Porque o que importa mais é a parte genética, é a tipagem genética. O rim mais próximo da sua carga genética vai pra você. Não é qualquer pessoa que pode doar o rim e falar, eu quero doar pro Dr. Renato, o meu vai ser compatível. Não é isso, tem todo um. Então aí existe o transplante com doador falecido, que é com a pessoa que faleceu. Vou dar um exemplo, o motoqueiro que bateu a cabeça, o cérebro morreu, mas o coração tá batendo. Eu tenho 48 horas pra tirar esse rim dele, porque ele vai falecer. Então você tira esse rim, coloca no gelo, e esse rim é um rim pra doador falecido. É um rim de doador falecido. Aí vai chamar na fila, na lista de pacientes com doador falecido pra receber esse órgão. Ah não, eu tenho um parente que pode doar pra mim. Normalmente parentes de primeiro grau, que a gente chama. São irmãos e pais. Então eu tenho, meu irmão é compatível comigo, tem a mesma tipagem sanguínea. Geralmente é a tipagem sanguínea que a gente usa inicialmente. É um outro tipo de avaliação, e essa pessoa pode doar pro seu ente querido. Esse tipo de transplante é muito seguro, e o doador tem pouquíssimos riscos, e ele pode continuar vivendo normalmente com um rim só. Então é um tipo de transplante muito bacana, muito interessante, e principalmente pros pacientes jovens, a gente tem melhor essa possibilidade, né? Quando a pessoa é mais idosa, fica um pouco mais difícil de ter parentes vivos saudáveis pra poder doar o rim. E é comum as pessoas serem doadoras de rim? Os parentes de primeiro grau, sim, né? O irmão, os pais. Vocês fazem muito isso. Mas a gente vê, lá no hospital que eu fiz a minha residência, lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, nós fazemos transplantes não aparentados. E o transplante não aparentado é o quê? É amigo, primo, irmão de igreja. Já pegamos muito, assim, é tipo, o irmão da igreja falou assim, você tá fazendo diálise, eu vou doar meu rim pra você. E a gente fazia, nós fazíamos esse tipo de transplante. Tem que ser com autorização judicial, e tem até trabalhos que mostram que a pessoa que doou tem um nível socioeconômico melhor do que a pessoa que recebeu. Tudo pra gente tentar provar que a gente tenta burlar de todo o jeito a compra de órgãos. Eu trabalhei em transplante doador vivo, né? A triagem doador vivo, e na hora que a gente percebia que tinha alguma coisa do tipo, porque nós fazíamos não aparentado, a gente já cortava de antemão, né? Então, o transplante no Brasil, como ele tem essa regulação do Estado, e todo o órgão que é retirado vai pro Banco Nacional, então a chance de ter alguma compra ou coisa indevida no transplante é diminuída e muito, quase inexistente. Muito bom isso. Em Três Lagoas, tem muitos doadores, e vocês fazem o transplante aqui? Não, a gente... A cirurgia não? Não, o transplante não é realizado aqui. Campo Grande é o local mais próximo, São José do Rio Preto, Campinas... Aqui ainda não faz. Botucatu... E tem muitas pessoas, vocês fazem a retirada de órgão, tem muitos doadores em Três Lagoas? Já houve retiradas, se eu não me engano, eu acho que a Nona já teve nove vezes, se eu não me engano. Vem uma equipe de fora pra isso, né? Vem uma equipe de fora, equipe de Campo Grande, vem, retira o órgão, o órgão pega o avião e vai pro local onde surgiu a doação, a receptação do órgão. Fala é muito, mas é muito baixa, né? Se a gente for analisar o tanto de pessoas que morrem diariamente, nove, né? Se a gente for analisar o total de gente que morre, é muita gente que não é doadora ainda, né? Sim, sim, é muito importante você... Isso é uma coisa, é um tema complicado. Porque no momento da dor da família, quem vai decidir sobre a doação é a família. E o momento de dor da perda é um momento muito delicado, né? Se a pessoa que teve essa fatalidade não comunicar aos seus familiares antes, falar, gente, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que doe, muito dificilmente a família vai autorizar a doação. Mas é um ato de altruísmo e de bondade sem tamanho, né? Aí no documento ainda pode colocar como doador? Não existe mais isso. A família tem que ter... Parece que você pode, né? Mas você tem que querer incluir. Então já é uma burocracia a mais. A pessoa não é doadora até que você prova o contrário, né? Você sempre vai perguntar pra família se ela permite, né? E uma pessoa que doa, ela salva muitas pessoas, né? Porque você tem, desde o transplante de córnea, que é muito simples, ossos, intestino, pulmão, coração, os dois rins, né? Pele. Então você pode realmente salvar uma... Uma pessoa pode salvar uma quantidade gigante de pessoas, né? É algo que precisa realmente muitas campanhas e conscientização da população, né? Quanto você pode ajudar? Morreu, né, gente? Infelizmente. Mas, doutor, falando inclusive ainda sobre o Dia Mundial do Rio, vocês vão estar com uma ação na praça agora, na feira? Isso, na feira central. Nesse sábado. Cedinho, na feira central, a gente... A partir das seis... Gente, tem que acordar cedo. Seis horas da manhã, sábado. Já vai pra feira, já vai fazer as compras lá, já aproveita. Até a minha enfermeira tava... Renato, quem que é a nova população que a gente tem... Precisa avisar mais sobre a doença renal aos idosos? E o idoso vai bem cedo na feira. Vai mesmo? Gente, então vamos. Vamos, seis da manhã, vamos na feira. E aí, essa campanha é muito bacana, né? O Hospital Auxiliadora, há dez anos, faz essa campanha junto com a Sociedade Brasileira de Nefro, de conscientização. A gente leva nutricionista, pessoal pra ver pressão, peso, glicemia. E eu estarei lá pra tirar dúvidas, conversar com o pessoal a respeito dessa campanha que é muito bonita, muito bacana a gente conseguir passar isso pra população pra conscientizá-las. E quem sabe se a gente conseguir prevenir alguém a entrar em diálise já é um grande ganho, né? Com certeza. A gente sempre pensa nessa... Pensa nisso, né? Com certeza. E eu quero deixar espaço aqui do Grupo RCN aberto pra você ouvir mais vezes, não só no mês... E o Adriano, não só no mês que se comemora o Dia Mundial do Rio, mas em outras oportunidades, porque é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? Da prevenção, principalmente, pra evitar que as pessoas tenham todo esse desgate, de ter que passar por uma diálise. A gente sabe que não é fácil. Então, eu quero deixar espaço sempre que necessário, as portas estão abertas, pra que o senhor possa vir conscientizar a população também, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tá aí, gente. Sábado, então, tem evento na Feira Central. Tem dúvida? Quer conversar com o doutor Renato, com a equipe, com os enfermeiros? Dá uma passadinha na feira, vai lá fazer suas compras, comprar as verduras, os legumes. A partir das seis horas da manhã, a equipe do Hospital Auxiliadora vai estar na Feira Central. Sete horas e quarenta e sete minutos. Nós vamos ao intervalinho. A gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Forme lá em imóveis planejados, sob medida pra você. Da terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. E estoque materiais de construção. Na Capitão Linto Mancini 3.565. RCN Notícias. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado, que resultam em ambientes fascinantes. Forme Line Móveis Planejados. Sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço. Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. RCN Notícias. Sete horas e cinquenta minutos. Sete e cinquenta. Faltando dez minutinhos agora para as oito da manhã. O nosso RCN Notícias indo para o seu final. Mas nós temos um recado muito importante para você. Falamos sempre aqui sobre segurança pública. Falamos sempre sobre, infelizmente, pode acontecer alguma coisa com a sua casa. É ou não é? De repente pode acontecer ali. É um surto de energia elétrica. Um raio na sua casa. É uma explosão. Infelizmente, a gente está suscetível a tudo. Todo mundo está sujeito ao tempo e ao imprevisto. Então, meu amigo, minha amiga, você pode contar com a Multiserve. A Multiserve ajuda você. A Multiserve resolve a sua situação. Traga o seu monitoramento e alarme para a Multiserve. Se você precisa de controle de acesso, se você precisa de tecnologia, segurança e seguro para a sua casa, é Multiserve. Monitoramento de alarme com seguro por apenas cento e quarenta reais mensais. Eu sempre brinco que é os cento e quarenta reais do sono tranquilo. Você vai sair da sua empresa, ir para a sua casa e vai dormir tranquilo, porque a sua empresa está segurada. Você vai viajar e a sua empresa está segurada. Você vai viajar e a sua casa está segurada. Não precisa ficar, ô vizinho, dá uma olhadinha na minha casa aí, né? Vê se o ladrão não vai entrar. Não. Logicamente, o vizinho ajuda bastante. Mas a Multiserve vai resolver definitivamente a sua situação. Se você, de repente, precisar entrar na sua casa ali à noite, de madrugada, está inseguro, está insegura. Não tem problema, não. Tem a entrada assistida. Tem o botão de pânico. Tudo isso e muito mais. É muito fácil. É só você entrar em contato com a Multiserve através do 0800-510-15. 0800-510-15 é o telefone da Multiserve. 0800-510-15 é com esse telefone. E cento e quarenta reais por mês você vai ter um sono tranquilo, um sono de qualidade com a Multiserve Segurança Eletrônica. A Multiserve segura você e a sua empresa. A Multiserve é parceira do RCM Notícias e a gente indica com muita segurança a Multiserve. Minha cara, Ana Cristina, que tem todas as suas chácaras, fazendas, seus imóveis e empresas assegurados pela Multiserve. Exatamente, Fernando Moraes. Só precisa arrumar as fazendas. 7 horas e 53 minutos, 7 horas e 53 minutos. E olha só, gente, uma das escolas mais antigas em funcionamento aqui em Três Lagoas, a escola João Dantas Filgueiras deve iniciar as obras de ampliação em breve, viu? Os recursos são do governo do estado. Após, inclusive, aí a escola está necessitando desta reforma. O repórter Emerson Willian preparou uma reportagem pra gente falando sobre essa reforma da escola. O governo do estado de Mato Grosso do Sul anunciou recentemente o investimento de mais de R$ 9 milhões em escolas estaduais de três municípios, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. De acordo com a nota emitida pela Secretaria Estadual de Educação, responsável pelos repasses, o principal objetivo é a modernização da rede estadual de ensino. Aqui na Escola Estadual João Dantas Filgueiras, o governo vai investir mais de R$ 1 milhão e 900 mil para a construção de um novo bloco com mais cinco salas de aula. A escola é uma das mais antigas em funcionamento no município, sendo inaugurada no ano de 1986. A unidade está localizada no bairro Ipacaraí e atualmente atende 908 alunos nos períodos regulares, matutino e vespertino, com maior concentração de estudantes no ensino médio. São 13 salas de aula disponíveis para uso e com a reforma este número deve subir para 18. A expectativa é de que a escola atenda mais 180 estudantes com a nova obra. Segundo a Coordenadora Regional de Educação, Marisete Bazé, a ampliação será focada em alunos do ensino fundamental. A gente fez um estudo naquela região, com a construção lá e a mudança do Novo Oeste para aquele local, a gente já ficou preocupada com a situação e ia oferecer vagas naquela região para aqueles alunos. E qual é a nossa maior demanda lá? É sextos anos e nono anos. Então a gente fez um estudo, contamos com o apoio do vereador Marcos Bazé, que fez a solicitação na Câmara e ele teve aprovação unânime de todos os vereadores que entenderam isso. E o presidente da Câmara também deu maior apoio a isso. E eu sugeri, então, que em vez de abrir uma escola naquela região, que fosse, então, construído cinco salas de aula lá e cinco também na Luiz Lopes. Mas já saiu a licitação do João Dantas, já colocaram o dinheiro. As obras ainda devem ser iniciadas neste ano, porém sem data definida. Após o início, a previsão de conclusão é de um ano, como garante a coordenadora. A gente tem que contar com o tempo, que não tenha muita chuva, para terminar o mais rápido possível, para que a gente possa já fazer esses trâmites para o ano que vem já. Então já no ano que vem, provavelmente já vai ter essas cinco salas prontas ali na escola. Isso, graças a Deus. Sete horas e cinquenta e seis minutos, sete e cinquenta e seis. Eu quero agradecer aqui a audiência da Margarete Lopes, né? A Margarete Lopes, inclusive, ela diz, Bom dia, Ana, olha, cobra o povo da Endemias, na Vila Piloto, para dar uma atenção mais séria numa casa existente, próximo ao numeral que ela passou aqui, a casa de uma amiga dela. Inclusive, a amiga dela foi picada por escorpião ontem, teve que ser levada para o hospital regional. Segundo a Margarete, precisa ser feita a dedetização lá no local. Muito lixo. Olha aí, né, gente? Infelizmente, muitos casos de escorpiões aparecendo aqui em Três Lagoas, lá na rua 27, ao lado do número 181. A gente vai pedindo para o pessoal de Endemias, dar uma passadinha lá para verificar essa situação, porque está feia a coisa lá. Muito lixo, né, Margarete? Vamos dar uma passada aí no bairro para a gente fazer uma reportagem falando sobre isso, tá bom? Muito obrigada pela tua participação. O Fernando Moraes tem um recadinho para a gente agora. Fernando, para quem pretende construir, reformar, tem uma indicação bacana. É isso aí, Ana. Para construir, para reformar, ou então para fazer o puxadinho. Brasileira especialista no puxadinho, é ou não é? Está precisando daquela reforma, está precisando daquele talento especial aí na sua casa. Você pode contar com estoque e materiais para construção. Estoque e materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini, no Jardim Alvorada, lá você encontra produtos incríveis que vão deixar a sua casa incrível. É, o seu cantinho especial pode ficar melhor ainda com estoque e materiais de construção. Se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é pedreiro, se você é construtor, passa lá na estoque e materiais para construção. O preço é pequeno, a qualidade é lá em cima, o preço é lá embaixo. Construindo, reformando, fazendo o puxadinho, você precisa passar na estoque e materiais para construção. Repetindo mais uma vez, Capitão Olinto Mancini, 3565. Vale lembrar que a estoque e materiais para construção é uma das parceiras da promoção Casa dos Sonhos. Então, comprando no estoque e materiais para construção, você também concorre à Casa dos Sonhos. Ah, mas a casa não é minha, eu estou só construindo, eu sou só pedreiro, não tem problema não. Passa lá, faça a sua inscrição para participar da promoção Casa dos Sonhos. De repente você é pedreiro, não tem a sua casa, só constrói a casa dos outros? Não, vamos resolver essa situação aí, essa casa pode ser sua. Eu disse estoque e materiais para construção. Sete e cinquenta e oito agora, sete horas e cinquenta e oito minutos. Gente, falando ainda em saúde, só que a gente fala agora sobre os casos de Covid, porque infelizmente tem aumentado muito os casos de Covid em todo o Brasil e Mato Grosso do Sul não é diferente. Mato Grosso do Sul registrou 4.746 casos de Covid-19 em 2024. Além dos casos de contaminação, houve ainda 34 óbitos devido à doença. Esses dados foram apresentados no boletim referente à nona semana epidemiológica divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde ontem. Segundo o documento, 641 novos casos foram notificados nos últimos sete dias, o que representa uma redução quando comparada à semana anterior, que somou 776 casos. Nesta semana, ainda foram registrados oito óbitos devido à doença, maior número desde o início do ano. E os novos casos ocorreram em 63 cidades. E na Viriaí, foi responsável pela maior parte das ocorrências, com 79 novos casos. No ranking, o município é seguido por Chapadão do Sul, que registrou 73 casos, Dourados, 70, Três Lagoas, 53 novos casos, Brasilândia, 48, Santa Rita do Pardo, 43 e Campo Grande, 40. Além disso, os últimos óbitos registrados ocorreram em Paranaíba, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Chapadão do Sul, Costa Rica, Aparecida do Taboado e Bataguaçu. Entre as vítimas, a maioria pertencia aos grupos de riscos de pessoas idosas e com comorbidades. A orientação das autoridades é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização contra a Covid. Está aí, né, gente, Três Lagoas, registrando mais 53 novos casos de Covid e um óbito registrado. Então, quem não se vacinou, quem não completou seu esquema vacinal, procure uma unidade de saúde. Oito horas em ponto, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Fernando Moraes, muito obrigada pelo teu auxílio nesse período em que o Totó está de férias. Amanhã, Antônio Luiz volta. E o Fernando Moraes, como sempre, dando um show aqui, ajudando a gente no RCN Notícias, né, Fernando? Eu que agradeço, Ana Cristina, é uma honra estar junto contigo aqui no RCN Notícias. Está aí, gente, até amanhã às 6h30. Um ótimo dia para você.